O que é que eu la conheceu? Só pra olhar. A fazera de vez, video. Ok. Ok, Renzi, você... Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Oito, falta dois. Bomba lá, bomba lá um. Aliás, não falta nada. Sabe por que não falta nada? Já está aqui. Não, não, não. Já tenho água, mano. Já encheu. Não, não precisa. Já tenho água. Ok, tem. Não, não precisa. Já tenho água, mano. Eu só quero água só pra poder subir. Ok, pessoal. Estamos em Chitunda, Chitunda, né? Com coco. Diretamente de Chitunda, na província de Cabo de Legado. Não coco, lá. Aliás, é lá. Esses gajos andam com catana. Aqui, com qualquer abuso. Já é mano. Um ciclo. Não sei. Já, não sei.